Valendo! Acorda, Joguinho! O Todd ligando pra gente Fala, Nestlé Todd é o criador de... Da série de Fallout Não sei o que que é Aff, é uma série de PC Ah, eu sei, existe um jogo chamado Fallout Mas sei lá como que é o jogo Então vamos entrar no ginásio É tipo Skyrim, só que é mais no futuro As coisas, é um mundo pós-apocalíptico Oh, campeão! O ginásio é meio estável Deixe o Pokémon Nas suas Pokéballs Claire, usa os Sagrados e míticos Pokémon Dragão Você não pode machucá-los Quer dizer que ela usa Raikosa? Mas sabe, eles são fracos Ao tipo de gelo e ao tipo fada Que não existe, então você se feriu É Beleza então Ai meu Deus! Eita Bruno Eu gostava do pôs original Do original desse jogo É... só... Tinha que taca as pedras Para parar lá Pã, pam, pam É o que a gente faz na... O Paulo! Ai meu Deus ai meu deus ai meu deus ai meu deus tchau saco peludo é amigo é campeão acho que alguém vai ter que voltar pro centro pokémon já ai 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 vida veja o lado bom pelo menos é um drottini não é evolução do é acho que não vai durar muito tempo isso essa consolação que você me deu só sinto ai meu deus tem uns 2 minutos a gente conversa sobre isso de novo eu vou marcar no relógio 1 conta até 120 eu vou distrair a atenção das pessoas essa montagem eu sinto que eu já vou me ferrar com esse paulo ah paulo paulo latente não paulo latejando nossa não 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 desgraça já ta matando meus bichos hum hum se acredita em milagres é na verdade a gente já teve 7 milagres um em cada ginásio ah não o ultimo não o ultimo foi fácil no primeiro no primeiro teve milagre não lembro acho que não sidra a gente nem era viva ainda vocês não tinham nascido ainda acho que eu vim isso fácil porque eu tinha minha rip ai 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 esse ataque ele aumenta a força quando você ta com a vida cheia quanto mais vida você tiver meu deus não é o contrário quando você ta com metade da vida ele dá mais força não acho que brine não brine não ah não ah não é verdade acho que é water spout que é quando você ta quanto mais vida você tiver ah paulo muito obrigado por ferrar com meus pokémon bom então né então deixa ela só reviver o o swineub né só pra ele ganhar experiência eu vou tirar ele da frente o suíno o suíno coitado do swineub ah jorna faz tempo que a gente não te vê seu chifre formato de coraçãozinho ele era pokémon do time depois do protossau não mano a jorna da um pau no protossau não da não da sim não da não ainda mais que ela tem as aéreo ela não da porque eles são amigos e eles nunca entrariam em uma luta um contra o outro isso ainda não isso ai eles são companheiros eles são na cama eles são companheiros companheiros e companheiros companheiros e companheiros ah não eu preciso do lula aqui preciso do sérgio moro aqui cadê o sérgio moro não não podemos falar de política aqui é por favor deixa eu pegar os itens aqui da mamãe vai que ela me da um negócio útil bom dia bom dia eita o item super apelão no competitivo pena que a gente não vai usar esse cara foi de velocidade não não lembro eita ela nos deu item muito bom ela aumenta a velocidade mas você pode usar um ataque qualquer tipo até o bicho morrer mas é é muito usada no competitivo não eu acho que seria ok no hero class talvez sim depende do que você quer ser mais rápido ai tchau não para a história não para o competitivo sim totalmente diferente de single player então vamos lá né vamos ver no que dá né quase joguei fora vamos ver no que dá né olá olá dragões são pokémon sagrados eles são cheios de energia de energia da vida se você não está sério você não vai ser capaz de derrotar eles é esse é o meu medo na verdade a gente não ser capaz de derrotar eles é claro a gente nunca tá sério a gente tá fazendo essa piada idiota é Lula é o Lula é a prima do Lula companheiros companheiras e companheiros o Diogui tá quase dormindo ele parece um drogadão cracudo aqui ele tá com um capuz ele parece um cracudo vou tirar uma foto e postar no canal vai lá pra luz vai pra estação da luz tá muito tenso na cracolândia olê desgraça quando você falou que ia trazer as coisas eu achei que era brincadeira não era verdade eu pensei que quando sua mãe chegou que ela tocou ai olha a evolução eu pensei que era a polícia olha a evolução ai eu falei pro Doug é só a gente dividir entre os 3 que não dá o peso pra ir preso não dá o peso pra ir preso dá o peso pra ir preso eu gosto do Dragonair olha só as majestosas as asas dele vixi matou matou com a angelidade dele tão rápido que eu tentei seguir com meu olho e ele foi tão rápido que estourou meus globos oculares colera do dragão vai sobrar 48 olha só como eu sou como eu sou vidente joga no mega-sena eba vai sobrar 8 de vida eu adivinho o futuro ai ó viu olha como eu sou bom ai poupa ai poupa ai poupa ae poupa ae poupa ataque psico por favor não 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 hoje não você não viu lá no lugar que ela prende golpes não? eu não tenho heart scale nossa nessa cidade tem um cara que ensina os golpes antigos dos seus pokémons que eles já esqueceram mas você tem que dar heart scale no lugar e ai a gente não tem nenhum então é fazer o que né a vida e e eu acho que eu errei tô ali deixa eu ir pra cá tem que fazer isso tem que ir pra cá tem que fazer isso tem que ir pra cá tem que fazer isso tem que ir pra cá ok e vim pra cá pronto olha só voltou minhas técnicas de quebra-cabeça Undertale é passado agora que acabou a série mas realmente acabou olha o basudeia vamos ver o Trice Scarf em ação pode prestar pra não ai tomara que todos os treinadores tenham horses aqui que estranho por que que eles usam um pokémon de algo no ginosa de dragão? ah por que será? deixa eu pensar por que que o outro lá tinha isso boa por que que o outro lá tinha ai droga tinha sidra hum não imagino por que toma na cara toma na cara desgraça olha o cracudo aqui ai meu deus cracudo olha aqui o sidra falando do sidra é o terceiro vídeo de hoje né não é o primeiro é o primeiro o terceiro do que menino? nossa gente que mundo você ta aqui que que você usou Dioguinho? pessoal vai ter um vídeo ai que não vai ter a participação de Dioguinho vai ter sim Dioguinho vai ta pra você mesmo se a gente imitar você não entendi ai Joana critical hit tchau Joana foi bom te conhecer mas assim bom amper o amper vai brilhar ai 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 essas bolhas ai air aí Pior que essas bolhas devem explodir, parece que elas respondem com o maior impacto Sim Não sei como que bolha da... da... dano Aeeeeee Eu fiquei, eu pensei que o treinador tinha recuperado a vida no Cid Nossa, que sorte, hein Animação, hein, Jogi Eu acho que alguém é muito roubado aí Roubado nada Aqui é pura sorte Eita, Discharge, aeeeeee É uma versão muito melhor do Tanger Shock Tem uma boa chance de paralisando, sempre que eu vejo você tá paralisando assim Sim É que nem Bodyslam Sempre que eu levo Bodyslam eu sou paralisado Como esperado Ai meu Deus, tá chegando, tá chegando Ai meu Deus Tá chegando Eu tenho treinado duro com a Claire... duro Para, não é que eu acho Ah, pode também Não, não é, não pode não Pode Ah, tem um treinador aí Não, treinador não Um pokémon só 38 Ai meu Deus Trinta e oito Piu 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 Vai Protossaur Sua vez agora Raio de gelo Ice Beam Olá O Protossaur Olá Querido amigo Querido amigo que não é dragão FOLHAS NA VALHA! Eu não consigo ouvir as folhas navalha atingindo ele porque eu só estou com o fone esquerdo. É... é estéreo o som. Eu só ouço o cry dos meus pokémons saindo Tchau Ih, derrotamos Eu acho que agora é a líder do girasa Acho que não Ai, droga, tem mais uma Ai, chega de acabar com os pokémon, por favor Tenha dó da gente E não é pra ele se curar, hein O pokémon sempre é, ele foi direto Opa, opa, aqui eu vou direto Eu não lembro que nível que tá aqui, né 50 Não, tá 50 60, tá outro cara aí A verga, ele não tá no 50 Ai, meu Deus Vai sobrar 63 Mas esse menino é inteligente Olha só, mas esse menino estudou Estudou adição e subtração Nossa, mas esse menino aí é evidente Que rápido Em compensação, o joguinho virou um cracudo aí Ah, então Fica dormindo aí nas galas Hayai 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 é rápido, não é japonês A gente não tá inventando não, joguinho Sabe o que que é, Baka? Você É apelido pra joguinho Não é apelido pra idiota Não é apelido pra idiota Significa idiota Baka Hayaiai Hayai Esse ataque vai ser muito útil no futuro Porque a último revolução dele é muito lerda E tem muito ataque Esse ataque é tipo uma maneira rápida de atacar E vai tirar bastante Então, yes Tafa, golpes de prioridade que nojo que nojo e eu não sei direito como é a solução desse negócio bate uma vez até o final desgraça ai meu deus ai meu deus pronto ai depois ai não quase ai pena que eu vou ter que voltar ai depois não tem que eu durmo ai a mamãe mamãe tenha um item bom pra mim olá dom como você está eu estou me tratando da minha compulsão de comprar coisas comprando mais coisas assim que as minhas amigas falam pra me tratar comprando mais coisas só assim vou me saciar vai que né vai que é um outro vai que não ele está rindo de você joguinho rindo berries faz tempo que a gente não faz a risada do caso casabe casabe deixa eu ver acho que eu não tenho nenhuma arma secreta contra o ultimo pokemon dela vai ter que ir sendo a raça mesmo você vai usar o ampere é talvez o ampere seja muito bom contra ele joana vou tirar a joana da frente porque será que eu deixo a joana na frente ops não queria fazer isso deixa vai olha 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 menino não vou deixar o piru piu olha que coisa olha como falam por ai é o momento é o momento em é a hora que ultimo ginásio vamos lá pessoal a criança chora e a mãe não vê capa não capa eu to com a mesma cara do crobat vamos lá vamos lá pessoal eita pensei que você peidou fez um pum pum não dá pra você usar o deadytonsport não já que você viu de uma vez se eu voltar para o começo do jogo se eu voltar para o começo do jogo ah não vou voltar para o começo do jogo não confio não confio em pessoas cracudas então tá bom sai pra cima sai pra cima sai pra cima eu to fazendo qualquer coisa ai droga não queria fazer isso ae campeão boa campeão boa campeão boa campeão boa boa sobe sobe garoto pra cá pra cá pra cá olha só ai meu deus nem vou salvar vai lá Claire eu sou Claire legal a mestre do tipo dragão a melhor mestre do tipo dragão só que não tá você ainda quer me enfrentar mesmo eu sendo melhor que Elite 4 vamos lá ai meu deus é a Claire ai meu deus ela é um pesadelo qual é o problema desses líderes de ginásio mulher que só tem só dá problema pra gente eu não lembrava que ela tinha quer saber tchau vou acabar de uma vez não vou enrolar eu vou acabar de uma vez com o problema ai 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 um hit por favor um hit Eeeeeeeh Ampere Falou Saco peludo Dragonair Oh 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 Ah tem quatro? Acho que sim Quatro cutucadas Quatro Pokes E o último vai no nível 50 Ai 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 Tum 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 Eu vou me bater Se bata Dragonair Aeeeee campeão Fica se batendo ai Lá Dioguinho é gay Que que? É cracudo Ainda É gay Ai meu Deus Que que é isso? Ah não Essa música causou paralisia Sua culpa Sua culpa Dioguinho Agora eu vou ter que vir Você que foi a inspiração dessa música Pulsação do dragão O pulso do dragão Apesar do Dragonair não ter braços pra ter pulso Droga Ai não Só mais um ataque e matava ele Mas se sobreviverá Ai droga Mas agora não sobreviverá Ai ai Tchau Egoge Out Cabeçada Esse ataque slam sempre que eu uso erra É muito fácil de errar esse ataque Será que eu testo? Ele vai usar aqua tail Não Ice shard Será que mata? Não não vai matar Vai pirum 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 Ae pirum pirum Ae pirum pirum Você é mais rápido Ae campeão A gente ta até que indo bem Ah então estranha mesmo Mas eu não vou falar muito cedo Mas ta muito cedo para contar Chegou o papai 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 Então enquanto isso eu vou botar joana Papai Papai Hora de quebrar o cara Pirum piu Espera Vocês ta me enganando? Espera Hyperplush Ptime Kindre Evolução do Sidra Ele é água e dragão Ai, 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 ai Foi um, faltam quatro Ai, ai Tô contando os hydropods Eita, nois Não Mesmo que o Chai Scarf ele é mais rápido Foi dois, faltam três Ai meu deus Quer saber? Quer saber o que eu vou fazer, Daniel? Você sabe Lembre que ainda tem outro Pokémon depois dele Não, você quer saber o que eu vou fazer? Ai Foi três, faltam dois Como que ele acerta Três vezes em seguida as hydropump Alguém tem que Parar com um Agora ele acerta mais Eu acho Ae, foi quatro Foi quatro Mas ele tem outros Volts ali Tudo bem, eu tô usando o negócio Ae, piru-piu Alguém vai morrer de Struggle Meu deus Ah, não Piru-piu é o mestre da tortura Ae, camons hydropump Opa Agora só o Dragon Pulse Preciso me preocupar Eu acho Ae, campeão Não Eu vou dormir junto com o Djok Não Não me dá não Não me dá licença Acho que já foi a seis vezes Ai, não Logo quando você atacou Bom, piru-piu, você fez a sua parte Muito obrigado Piru-piu 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 Ampere, por favor, paralise ele Paralise ele Eita, dois Ai meu deus Acho que alguém morreu Ai meu deus Eu esqueci Foi um Por favor, sobreviva Olha, você ganhou um turno de graça Escapa Mais um turno pra tentar paralisar Paralisa Eu achei que ia paralisar ele Comendo as comidinhas Ai meu deus Será que eu recupero a vida? Recupero Será? Ah, não sei Vai depender da sorte dele De acertar o Super Bin Por favor Não é como se você Você levou seis suns de ataque da cara Como é que você acerta? Por favor Você tá com o mínimo Momentos de atenção Você tá com o mínimo de visão possível What? Como assim? Mano, que ódio Ah, mas eu falei que era roubado Ai o computador rouba com Tirou menos Ai, pelo menos paralisei ele Só falta usar full restore Ah, mas vai usar Tomara que ela não tenha Tenha hyper potion Pelo menos Pelo menos isso É não, ela não deve ter Por favor Critical, 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 critical Opa Não, não Só recupera paralisia Não recupera essas coisas Não recupera essas estatuas Ai ai né Então né Continua fazendo Pelo menos Pelo menos o Ampere já paralisou ele Sim Então ele já fez Ele já fez a contribuição dele Mas olha o bichinho bonito Por favor Por favor Não recupera Se bem que eu acho que Ah, ufa Ufa Eeeeee Morreu a maior ameaça dela Mas ainda não acabou Vai haver um Dragonite agora sim Ai meu deus Vem tipo um Raikosa Dragonair Se ela tivesse um Dragonite nesse nível Meu deus Ia ser muito roubado Um Pokémon sobrando? É ai que a batalha de verdade começa Ah, claro Ah, não Ixi Por favor Eu não tenho Dragonite Porque Que isso Soltou as macaca Eita Ainda bem que eu não coloquei o Protossaur Ahn Droga Vou ter que reviver alguém Vá Eu esperaria Eu acho que tá pra vencer sim Tá pra vencer sim Será? Acho que não Porque os Pokémons que eu tenho não tem muito efeito nele Tudo bem Então vai discharge É ele vai ficar paralisado aí Vou descarregar tudo nele Cinco vezes Vou dar descarga nele Ó Tira quase ao mesmo tempo Ai Tem as paralisia Que vai se curar por causa da habilidade dele Ahnão Eu esqueci dessa habilidade do Dragonair Ah pensa que ele vai se curar cada três vezes Então né Daniel Essa boca maldita voltou Oh Joana Melhor do time Aí vai tomar Fire Blast também É verdade Ouch Por favor não morre Morreu Vai ter que ser o Protossaur por enquanto Você vai servir pra morrer Ela só tem agora esse né Só Tem que reviver outra pessoa Nossa chefe de comida Me lembra de tudo que eu não sei Espero que seja daqui de casa em nome de um Laptop Odeio quando eu chego em casa tipo É a de fora No corredor do prédio tá mó cheiro bom Aí entro na minha casa só tem arroz Hummm raivinha Vou entrar na casa do meu vizinho Tá certo Você só pode comer arroz todo Como assim? Babum Kabum Eita vai doer Por que será que o Fire Blast é sempre essa estraguinha? Será que é o nome japonês né? Não sei Tá certinho 50 E aí Melhor uso Quando ela falou que a batalha de verdade ia começar agora Ela não tava brincando Pois é né Quem diria que o Kingdra ia ser mais fácil do que se drabundar Vai Joana, você é mais rápido Ae, Choice Scarf Eita Mais um cê mata Mais um cê mata Joana Aguenta mais um Aguenta mais um Joana Por favor Por favor Por favor Por favor Ai meu Deus Por favor Joana Ai não Por favor Por favor Por favor Por favor Vai embora Que isso Ae, por favor Ae Ai meu Deus Eu não sofri tanto assim na vida A gente sofreu mais na Whitney E na Jasmine Jasmine pelo menos ela conseguiu derrotar a gente pelo menos a Jasmine Eu não aceito isso Eu não aceito isso Eu posso ter perdido Mas você ainda não está pronto para o Liga Pokémon Ah, eu também acho Eu sei É tudo igual Você deve tomar o desafio do Mestre Dragão Atrás desse ginásio Tem um lugar chamado o Ninho do Dragão Tem um pequeno templo no seu coração Vá lá Você pode provar que você perdeu os seus ideais preguiçosos Viu Dioginho Eu vou admitir que você é o treinador Que pode ganhar a insignia de ginásio Então não te dá a insignia Ah beleza Ah Whitney 2 Só podia ser alguém que é tão ferradão que nem a Whitney E no próximo episódio Vamos ver o que tem nesse Ninho dos Dragões Eu acho que tem dragões Eu também acho Será que o Dioginho conseguirá dormir? Não Será que eu tenho almoço? Não Não perca No próximo episódio de Dragon Ball Z Então pessoal Falou Até a próxima Criançada linda Criançada linda do meu coração Falou Tchau Tchau